Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, e nós já vamos aí avançando para o nosso terceiro dia, né, da semana, com as nossas videoaulas. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos ter um conteúdo, né, um conteúdo novo. É uma aulazinha bem breve, tá? Prometo pra vocês que vai ser rapidinho, tá certo? A gente, na nossa aula passada, nós fizemos a correção, né, dos conteúdos. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui, pessoal, esse textozinho que está na página 95, tá certo? Na página 95. É logo após a nossa, a correção das páginas, tá? De letras com H. Nós vamos ter esse textozinho aqui, ó, o seguinte texto. O cão e o osso. A nossa aula é baseada nesse textinho, tá? Hoje. Então, vamos lá. Pra nós executar aí, a gente treinar a nossa leitura, a nossa atenção ao texto, a nossa interpretação de texto, ver se vocês conseguem, desse texto, interpretar e conseguir responder as questões, tá? Muita atenção, então, tá certo? Esse dia não vai explicar, tá bom? Então, era uma vez, um cão que era muito ganancioso e voraz, queria tudo para si. E ele achou um osso que era grandão, carnudo e suculento, perfeito. Meu, disse o cão, todo meu. E ele pegou o osso com seus dentes afiados e comeu. E comeu, e comeu, e comeu, e comeu por uma ponte. E correu, ah, gente, é e correu. E correu, e correu, e correu por uma ponte. E parou. Por baixo da ponte, passava um riacho limpo, transparente, era um riacho transparente. Céu no riacho azul, nuvens no riacho, nuvens no riacho brancas, é, o cão olhou para baixo. E o que viu? Cão viu outro cão. Cão viu cão com osso. Osso grandão, carnudo, suculento, perfeito. Aí ele, né, aquele negócio que o cachorro faz quando tá com osso. Disse o cão, meu. E ele latiu para o cão que ele estava vendo, refletido na água do riacho, do rio, né? Aí, ah, splash! Adeus, osso. Quando ele abriu a boca para dizer isso, é meu, o osso caiu dentro do riacho, da água. Gente, o tempo todo, quem era que o cão estava vendo? Ele mesmo. Ele estava vendo as nuvens, o céu dentro do rio. E ele achava que era um outro ambiente. E também enxergou ele mesmo. Só que ele também achava que era um outro cachorro. E foi dizer que o osso era todo dele. No momento em que ele foi dizer, o osso soltou-se da boca dele. Né? Então, moral da história. Nunca deixe o certo pelo duvidoso. Ele achou que o outro, esse osso que ele estava vendo, era maior. Porque quando uma coisa reflete no espelho, na água, gente, se torna maior. Ele já estava com o osso na boca. Mas quando ele chegou perto da água, cresceu. Cresceu um pouco mais. Então, ele ia deixar aquele que ele estava na boca para pegar aquele que ele viu na água. Só que era o mesmo. Então, assim, ganancioso, né? Muito ganancioso. Ele achou que fosse devorar o osso. E, no entanto, era o mesmo. Por isso, moral da história. Nunca deixo certo pelo duvidoso. Então, pessoal, nessa historinha, nós temos várias, várias coisinhas que nós podemos tirar, né? Dessa historinha. A qualidade do cachorro, o que que ele era, aliás, a... como é que eu quero dizer? O que que o cachorro era, né? O cachorro, ele era brincalhão, ele era esperto, ele era ganancioso, ele era voraz. O que que ele era? Então, a qualidade do cachorro, a gente pode tirar aí. Outra coisa que a gente pode tirar é... Além dele ser voraz, o que que ele era? Ele era ganancioso, né? O osso, o osso era o que? O osso era suculento, carnudo, né? O rio tinha águas, o que? Águas limpas e transparentes. Então, gente, dentro de um textinho desse, nós podemos tirar várias questõezinhas, várias perguntinhas, tá certo? É nesse ponto que eu quero, assim, frisar com vocês. Que dentro de um texto, dependendo de que você tenha bastante atenção à leitura, você consegue responder, porque a interpretação de texto é justamente isso, é tirar tudo que tem informações contidas no texto e a gente conseguir responder, através da leitura e da compreensão mesmo, tá bom? Então, aqui, nas atividades que eu vou passar pra casa, é justamente isso, exatamente isso que a tia Jana tá falando. Não deixem de dar uma olhada no vocabulário, tá? No vocabulário, que também é questãozinha lá das atividades, tá certo? Então, meus amores, nossa aula, eu falei que é uma aula breve, uma aula rapidinho, né? Só sobre esse texto mesmo, queria trazer esse textinho pra vocês hoje, né? Até pra fazer uma reflexão também, sobre a gente não ter essa qualidade, né? De ganância, de querer tudo, é só pra nós, né? É só pra si, e a gente sempre ter na nossa cabeça o que é mais importante pra nós, não ter ganância por nada, tá bom? Então, não esqueçam, tá? De fazer as atividadesinhas lá, leiam o textinho, vão adaptando aí as questões, ao modo como vocês entendem também, não se preocupe que na correção a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, meus amores, super beijo, um forte abraço, espero vocês na nossa próxima aula. E aí E aí